Jornal Cidade Ponto Neste Até as mínimas, né, Borigo, já estão mais altas, aí já houve uma mudança significativa em relação a alguns dias. Isso mesmo, essa massa de ar quente está atuando, né, então está complicado isso e hoje também a previsão da umidade relativa do IPMED de Bauru entre 20% e 25% e para o final de semana a carga entre 15% e 20%, bem mais baixa em relação a ontem, né, então está complicado isso. Esses índices que você está passando aqui para a gente, Borigo, 15%, 20%, eles estão muito abaixo do considerado ideal para a saúde, né? Ah, sim, já quando é estado abaixo de 20% é estado crítico, né, então nesse momento lá na Bela Vista em 58% a umidade, né, então já de manhã já está abaixo, então hoje promete que a tarde seja abaixo e um alerta para a população evitar atividades físicas em áreas abertas das 11 às 17 horas, né, ainda mais tem muita poeira na atmosfera, isso é bem prejudicial à saúde. Fico alerta, principalmente para o fim de semana também, muita gente aproveita aí para fazer sua atividade física, para tomar os devidos cuidados, manter a hidratação e aquele pessoal, né, Borigo, que a gente sabe que é inevitável, que trabalha ao ar livre, que infelizmente tem aí a sua função ao ar livre e é preciso reforçar os cuidados nessa época do ano, né? Ah, sim, deve sim, porque os trabalhadores, né, do campo ou aqui mesmo na cidade, né, que faz os trabalhos de conservação na cidade, é muito complicado para eles também, mas tem que se hidratar bastante, como você falou, e tentar economizar água, né, Carla, eu já ouvi na manchete, na abertura da manchete vocês falando, né, que está bem complicado essa parte também, né? Com certeza, vamos conversar hoje com o representante lá da concessionária em Santa Gertrudes, mas a gente sabe que a situação é crítica em toda a região, os departamentos de água reforçando o pedido para que o pessoal economize e o fim de semana também é um período que a gente sabe que acabam acontecendo aí os casos de desperdício de água, né, Borigo? Ah, sim, né, mas com o calor, né, a pessoa tem que já aproveitar umas atividades com água, né, então já fica mais complicado ainda, e a poeira que ajuda a sujar muito a casa, o pessoal tem que limpar também, né, mas fazendo um modo diferente, usando balde, né, pano, essas coisas, né, Carla? Com certeza, reaproveitando a água, porque a gente vive realmente uma situação complicada, não só aqui na região, né, o país todo vive essa estiagem severa. Borigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. Pra vocês também, um bom dia e um bom trabalho, um abraço a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.